Foram quatro dias de competições, 36 peões de vários cantos do país disputaram a etapa final da PBR em Barretos. No domingo, após a montaria de 34 competidores que ainda estavam no páreo, os 10 melhores pontuados participaram da final. Antes da competição, concentração e preparação para fazer uma boa montaria. E a cada disputa entre homem e animal, atenção redobrada do público que participava atentamente do espetáculo. O que aconteceu ali que ele não conseguiu buscar o touro quando veio na esquerda? Mas não teve para ninguém. O paulista de Gusolândia, Luciano Henrique de Castro, de apenas 19 anos, conquistou a segunda melhor pontuação da noite com 90.5. Além da principal premiação da etapa Barretos, ele também venceu a etapa final da competição, ao somar 1.410 pontos e recebeu o título de revelação do ano. Que montaria fantástica, Rafael! Dias montanhas aí, o ano inteiro, etapas seguidas, vim montando nos todos certos, consegui montar bem. E o principal, não machucar, que se a gente machucar, com certeza ia perder. Eu consegui chegar aqui na final, montar nos todos certos e consegui ser campeão dos três títulos, que é o Hulk of the Year, do campeonato da PBR Brasil e da final de Barretos. Essa vitória aqui tem gostinho especial para alguém? Com certeza para a minha família toda, estava toda torcendo. Não está aqui, tem alguns aqui, mas estavam lá em Isolândia assistindo ao vivo, estava todo mundo torcendo, disse que estava lotado lá. Eu agradeço tudo a eles por torcer por mim e a Deus. O jovem competidor começou a montar profissionalmente há três anos e já conquistou três títulos neste ano. A classificação da PBR, etapa Barretos, ficou desta forma. Luciano Henrique de Castro, 1.410 pontos. Cláudio Montano Júnior, 730 pontos. Giliar Antônio, 660 pontos. José Donizete, 510 pontos. E Denner Barbosa, com 490 pontos. O diretor de rodeios destacou a competição da noite. Foi espetacular. Os bois pularam muito bem, deram um espetáculo, tanto quinta, como sexta, como sábado. E hoje deram um espetáculo maravilhoso, a final foi linda e o cara é muito bom. A conquista rendeu um prêmio de 100 mil reais. Com a vitória do Campeonato Nacional, Luciano Castro terá a oportunidade de disputar uma etapa em Las Vegas, nos Estados Unidos. O diretor de competições da PBR ressaltou a conquista do jovem e do bom desempenho de toda a competição. Barretos não surpreende mais, entendeu? Por quê? Porque é sempre uma surpresa. Vem esperando o inesperado, é sempre surpreendente. Tivemos surpresas? Eu acho que não. Era tudo esperado. A gente esperava que os nossos competidores montariam super bem, que os nossos touros pulariam super bem e que o público fosse gostar. Foi realmente o que aconteceu. Então, tive surpresa? Não. Eu só estou com uma satisfação muito grande da PBR, junto com os patrocinadores, junto com os independentes, conseguimos fazer mais uma final da PBR aqui em Barretos, Monstra da Energia PBR. E é um orgulho muito grande. Mas não acabou, né? Para vocês já acabou, mas para a gente, semana que vem já é a próxima etapa da temporada 15-16 aqui em Barretos. Vai galera coração, solta a voz, bate na palma da mão. Vai galera coração, diz que sim pra emoção. A galera tá no pique, todo mundo animado. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A questão pegou o balanço, tá no eixo central, aí não cai mais. É só nos oito segundos, valeu Júnior! A galera tá no pique, todo mundo animado.